Fala, meus queridos. O Pinóquio da SWAT vai de frente mais uma vez contra o presidente Bolsonaro. Ele aqui, ele fala claramente que ele vai pra cima do Bolsonaro e isso aqui você vê um ataque mesquinho, sujo, desse Pinóquio da SWAT. Olha só, antes de qualquer coisa, dá o seu joinha, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos para que você entenda quem é esse cara de verdade. Pessoal, não esqueça, vá no comentário, diga pra mim, você acha que o Marcos Duvall foi um traidor? Vá no comentário, diga que na sua opinião ele é um traidor ou ele é o herói brasileiro, o Pinóquio da SWAT. Vá lá e diga pra gente o que você acha. É isso. Quando me chamava de bolsonarista, ah, o senador bolsonarista e tal, e vocês esperem, eu vou soltar uma bomba aqui pra vocês. Sexta-feira vai sair na Veja a tentativa do Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele. Só pra vocês terem ideia, é lógico que eu denunciei, lógico que eu denunciei bem. Muito, muito, muito Pinóquio. Você vê as coisas erradas que estamos vendo aqui. Primeiro, que isso supostamente aconteceu no dia 12. Estamos falando há um mês e meio atrás. Se isso aconteceu um mês e meio atrás, e se o Pinóquio da SWAT realmente está falando a verdade, por que que ele não entrou na justiça no dia 12 de dezembro? Por que que ele não fez isso no dia 12 de dezembro? Por que que no dia 12 de dezembro ele não entrou na queixa? Por que isso? De acordo com ele, foi aquele todo sistema, né, nebuloso, aonde o telefonema do Bolsonaro foi num telefone de uma outra pessoa, o carro foi de uma outra pessoa. A pergunta, se ele conversou com o Bolsonaro, por que que ele não levou um telefone para gravar? De acordo com o Pinóquio, ele ligou para o Alexandre de Moraes e combinaram que sim, ele iria fazer esse papel de traidor, o papel do traíra. Eu vou para tentar fazer uma armadilha para pegar o Bolsonaro. Então o que acontece? Poxa, ele foi naquele todo lugar secreto, com a bênção do Alexandre de Moraes, e supostamente foi por que que ele não estava com o telefone e gravou a conversa do Bolsonaro? Para que tenha provas. Por que não? Eu acho que o que está acontecendo é uma situação muito complicada. Eu acho que nesse momento ele está criminalizando o Bolsonaro, se ele tiver algum tipo de prova, ele está criminalizando o Daniel Silveira, com certeza absoluta, mas também estaria criminalizando o Alexandre de Moraes. Porque imagina você se ele soubesse de um caso concreto aonde o presidente Bolsonaro junto com o Daniel Silveira estava tramando um golpe de Estado. E aí você vai e não fala com ninguém. Você fica calado. Você só avisa o Alexandre de Moraes que é seu amigo. Como que isso não seria prevaricação? Se esse fosse o caso? Não seria isso? Tem muita coisa estranha aqui. Primeiro ele diz que Bolsonaro estava querendo dar o golpe. Depois ele diz que Bolsonaro não estava querendo dar o golpe. Bolsonaro só estava ali calado e não falou absolutamente nada. Então, se ele estava calado, Bolsonaro estava calado, ele está dizendo que Bolsonaro cometeu o crime. Não estaria ele também dizendo que ele cometeu o crime também? Por estar calado em um plano do Daniel Silveira? Outra pergunta que eu tenho para você. Se o Bolsonaro fosse querer dar um golpe, e o golpe era você pegar alguém, um mastermind, e essa pessoa vai argumentar algo para pegar algum sujo do Alexandre de Moraes. Você usaria o Daniel Silveira? Quer dizer, uma pessoa tão queimada, uma pessoa que já está tão queimada para os olhos deles para tentar enganá-los, claro que você não usaria o Daniel Silveira. É óbvio que não. É óbvio que não. Bolsonaro saiu dizendo que tem provas de que, na verdade, quem estava querendo tramar tudo isso era o próprio Marcos Duval e o Alexandre de Moraes. Bolsonaro diz ter provas que esses dois estavam fazendo a jogadinha. E não precisa nem o Bolsonaro ter prova, porque o Marcos Duval confessou que ele foi para o Alexandre de Moraes e tentaram preparar uma arapuca para o presidente Bolsonaro. Outra tese que está acontecendo aí, muitas pessoas estão falando, pensa com isso. Vai no comentário e diga para mim. Você acha que o Marcos Duval cometeu algum tipo de crime? Vai no comentário e diz isso para mim. Porque o que está acontecendo, pensa nisso aqui, pessoal. Eu falei com o pessoal lá no grupo. Será? Vamos fazer uma conjectura aqui. Uma conjectura. Digamos que você seja o Marcos Duval e você tenha ido a uma reunião. E nessa reunião falaram-se em um suposto golpe, mais ou menos. E aí quebram-se o sigilo do Daniel Silveira e ficam sabendo que, de repente, uma pessoa como Marcos Duval estava nessa reunião. Será que ele iria se incriminalizar se ele estivesse nessa reunião? E, por isso, ele começou a falar mentira de que ele estava ali calado, que não participou de nada e que o culpado é o Daniel Silveira e o Bolsonaro e o Alexandre de Moraes. Porque o Marcos Duval saiu atirando. Ele não somente jogou na cabeça do Bolsonaro. Primeiro ele queimou o Daniel Silveira. Daniel Silveira já está preso por outra coisa. Ele está preso porque ele continuou descumprindo supostas ordens que o presidente Bolsonaro já tinha liberado, limpado ele, na minha opinião, ordens inconstitucionais. Porque se o presidente Bolsonaro o perdoou pelo crime, todas as ações deveriam ter sido perdoadas. Mas fazer o quê? O Brasil não é mais uma democracia. Então, o Daniel Silveira foi queimado pelo Marcos Duval. E aí o Marcos Duval tenta queimar o Bolsonaro e também tenta queimar o Alexandre de Moraes. E ele tenta se livrar como bom moço que ele é o super-herói brasileiro, o Pinóquio da SWAT. Ele tenta prejudicar o Alexandre de Moraes, prejudicar o presidente Bolsonaro. e ele é o grande herói brasileiro, o Pinóquio, que vai salvar o Brasil. Porque diz ele que também tem algo contra o dinossauro e o Lula. Imagina, o herói brasileiro, o Pinóquio da SWAT, ele vai botar o Lula, o dinossauro, o Bolsonaro e o Daniel Silveira. E também o Alexandre de Moraes na cadeia. Meu Deus, que homem poderoso ele pensa que é. A grande verdade, como eu fiz o vídeo ontem, se você não assistiu, ainda assista, porque a gente mostra pra você claramente o Marcos Duval falou que recebeu 50 milhões, depois ele diz que não recebeu 50 milhões. O Marcos Duval diz que vai deixar de ser senador, depois diz que não vai deixar de ser senador. O Marcos Duval diz que o Bolsonaro coagiu e depois o Bolsonaro não coagiu. Quer dizer, quem é o Marcos Duval que está falando a verdade? O que falou de 50, o que falou que não foi 50? O que falou que coagiu, o que falou que não coagiu. Quer dizer, a gente não consegue ver que ele é um tremendo do Pinóquio da SWAT, porque tudo que ele fala não faz o menor sentido. Galera, não esqueça de dar o joinha, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seu amigo. Esse é o vídeo número 1. Hoje nós teremos, vamos tentar fazer o número 2 ao meio-dia e o número 3 às 4 da tarde, tá bom? Então Deus abençoe a todos, vá no comentário, fala pra gente sobre isso, esses acontecimentos aqui, o que você acha sobre tudo isso.